Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Veltinho e estamos iniciando uma gameplay de Killzone Shadow's Fall, foi o jogo que ganhou nossa enquete, desculpa por ter demorado com os vídeos galera, eu estava tendo uns negócios para fazer aqui resolver, mas enfim já está tudo certo, se você é novo aqui no canal e estiver gostando do vídeo, puder se inscrever, deixar o seu like vai estar nos ajudando bastante, sem mais enrolação, vamos iniciar a nova campanha, partiu! No modo normal A guerra entre os Vectants e os Helgast acabou em segundos, chamaram-na de Terracidio, um bilhão de vidas perdidas nos incêndios de Petruzita que varreram a superfície de Helga Reduzindo-a nada mais que uma mera rocha sem vida Nos dias que se seguiram, uma trégua incômoda foi negociada e chegou-se a um acordo Acho que está alto Sobreviventes receberam refúgio em outro mundo Vecta, lar dos responsáveis pela destruição de Helga Metade daquele planeta foi dada aos sobreviventes E os Vectants que viviam lá foram forçados a sair Não era mais a casa deles Era New Hell Bom, eu nunca joguei aqui galera Esse jogo é a primeira vez Vamos lá A gente começou aqui Deixa eu me mover, jogo Vamos lá Lucas, é hora de ir Não podemos levar nada Só o que precisamos Olha, eu sei que é difícil, mas não temos escolha Temos que chegar à muralha Estaremos seguros no outro lado Vou cuidar de você Mas faça o mesmo por mim, ok? Você será o meu segundo em comando Vamos Tô indo pai Achei que o nosso personagem não falava Eu não posso nem levar um brinquedo ou uma bolinha nada não, pô É meu primeiro contato com o jogo galera Eu já tinha ele, já Por aqui Pera aí papai, eu sou uma criança Então eu Não conheço nada aqui hein galera Vamos ficar bem Lucas, eu prometo Isso não é para sempre Nós voltaremos Aqui é Vecta Aqui é o nosso lar E sempre será Quero que se lembre disso Ok? Não faça nenhum barulho e fique perto das sombras Vamos Pode deixar, pode deixar Eu sou o ninja Lucas, entra aqui Oh, ele está indo para trás Agora Lucas, agora Oh, ele fica indo para trás Ficando espertos, estaremos bem Tá bom pai Agora Lucas, agora Não me abandone Essas coisas tem que desistir Ok, podemos ir Vem aqui É um dos nossos? Quem é você? O que está fazendo aqui? Parado Você Quem? Eu? Tire essas malas para fora da estrada Precisamos ter acesso a esses Deixa eu ver, deixa eu ver Agora Vocês é bem cego Você não vê três pessoas aqui embaixo Vem Rapaz Eu sou o ninja Já vai compartilhando o vídeo aí galera Para me dar uma força Para ajudar o canal Por aqui Vamos comigo Por enquanto Fechou, fechou, fechou Já estou aqui dentro Já estou aqui dentro Tiozão Oh papai aliás Perdão Obrigado Ele é seu filho? Estou levando ele para a muralha Acho que vão precisar de ajuda Você é um Shadow Marshal, né? Então por que os Helgast estão fazendo isso? Havia um acordo Nos garantiram passagem segura para sair daqui Cara, não gosto disso mais do que você Mas até chegar à muralha São as regras deles Como eu disse Vão precisar de ajuda Nos leva até a muralha A salvos Atravessar a sul está fechada Então temos que dar uma volta maior Já perdemos bastante tempo aqui Qual o seu nome? Sinclair Sou Michael Killam Esse é meu filho, Lucas Vamos voltar lá fora Quero que vocês fiquem perto de mim E não façam barulho, ok? Estão indo bem Confio em você Seu pai é esperto, garoto Vamos Mas eu vou ser mais Eu que sou o principal, rapá Anda, não jogue seus pertences vendidos na estrada Rápido, anda Vem comigo Segue andando O que houve? A porta está emperrada Ah, cara Tem algo bloqueando a porta Tem um buraco no telhado Talvez um de nós consiga passar, descer e remover o que está bloqueando a porta Eu, 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 eu É tarde para voltar agora Eu consigo Ele é o único que consegue passar por ali Vamos Quando você chegar lá em cima, quero que fique escondido e vá direto para o buraco, ok? Claro Chacomego, chacomego, rapá Ô pai Parece um bom garoto Ele sempre quis fazer as coisas do jeito dele Ele é mais corajoso que a maioria dos adultos por ali Ele conseguiu? Ele entrou Lucas, não teríamos conseguido sem você Vamos Vamos Fala embaixo Oh, dá uma arma também, pô Eu sei usar Espera aí, deixa eu tomar um banho aqui, ó Lá, 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 lá Não, eu cuido dele Está tudo bem, ele só está tonto O que está fazendo? Não podemos arriscar Não, não concordo com isso Não, você concordou em me ajudar Agora é a hora Se preocupe com a sua consciência quando estivermos do outro lado Vamos Então, galera, como eu tinha dito Eu já tinha o jogo já Mas nunca tinha jogado Certo, escutem Fica ali na frente Mas ainda tem muito perigo Esperem aqui enquanto eu confio Ouviu isso, Lucas? Estamos quase lá Nós precisamos ter cuidado Manda, por aqui Me puxa Eita Lucas, fique atrás de mim Espere, espere Nos prometeram passagem insegura Por favor Meu filho está comigo Estamos desarmados Ei, pare Pare Não pode fazer isso É nosso lar também Não Caraca Caraca Por que ele não se mexe? Ah, droga O que vai acontecer comigo? Parece que você vai ter que ficar comigo, garoto Vamos Você ficará bem quando chegarmos do outro lado Vamos Você é doido, velho Os caras é ruim, hein? Ô, mano Tava desarmado, pô Muito bem, Lucas Você é o mais jovem cadete a ser admitido na academia, Shadow Marshall Deve estar orgulhoso Se seu pai estivesse aqui, sentiria o mesmo Todo o nosso povo quer se sentir seguro Isso significa combater os Helgast Atravessar a muralha Não importa o que fizerem Ainda é Vecta por lá Um dia você vai recuperá-la Por nós O programa Shadow Marshall tem a honra de ter você, Lucas Você sabe aonde deve ir E sabe o que acontecerá se for pego Você será Levado a muralha ao gemado E com um saco na cabeça Exibido Humiliado Depois executado Já não gostei de desplanar aí não, hein? Você não tem ideia de como isso é doentio pra nós Forçados a viver com pessoas que destruíram o nosso planeta E tem pessoas como você, Lucas Killam Nos julgando Nos tratando como criminosos Essa muralha Não vai protegê-lo, Shadow Marshall Marcharemos por ele e dominaremos a sua cidade Tente Não será tão fácil quanto da última vez Me solta pra você ver Eu mato vocês tudinho Pelo comando supremo da senhora Era Vizari E de acordo com o Estatuto 8 da Convenção da Paz Por meio deste, sancionamos a liberação e troca de detidos Para que sejam devolvidos imediatamente Você é mole, hein, Lucas? Sejam devolvidos imediatamente Por aqui E... Tchau 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 E começou, hein, mesmo Em pavaleia agora Você é louco, as naves, mano? Deixa eu abaixar um pouco aqui Será que no futuro as cidades vão ser assim? Tipo, daqui a uns 30 anos? Isso é louco, ó O prédio é uma cachoeira, mano Aí sim Tipo, cyberpunk? Eles não estão vendo o que eu vejo As informações falam por si Eles discordam Ministro, nós vamos ter que convencê-los Eu preciso ir Com licença Seja bem-vindo, Lucas Obrigado, senhor É bom estar de volta Os homens podem gostar do que você fez Mas isso não foi esperto Você é importante demais para a operação Droga, você é importante demais para mim Ah, você virou o pai do Lucas agora? Seriam capturados era a única forma Daqueles homens saírem com vida Por sorte, tínhamos alguém para negociar Quem era ela? Codinome é Eco A chanceler Vizar estava muito disposta A tê-la de volta Além do fato de ser mestiço Nós não sabemos nada sobre ela Deixa eu te mostrar uma coisa Mostra aí para mim ver Mostra aí Futurista ao negócio Eu suponho que você viu isso As negociações terminaram há alguns dias O governo está agindo por conta Sem opções É claro que não vão achar opções Desde quando nós confiamos em políticos? Esse é meu garoto Olha, eu sei que estou pedindo muito depois do que passou Mas preciso da sua ajuda Estamos no limite, Lucas Um passo em falso Isso tudo explode na sua cara O que eu puder fazer, senhor? O áudio está bom para vocês, galera? Comenta aí para mim saber, hein? Era uma missão de reconhecimento além da muralha Infiltrado nas comunicações militares Movimentações de tropas, logística Precisamos de evidências concretas Aí poderemos atacar O que aconteceu? Não sabemos Isso foi há duas horas Não ouvimos nada desde então Preciso que você vá até lá Faça contato quando localizar a equipe E tiver informações Os Helgast sabem que estamos lá Então a questão é limitar os danos Não podemos deixar vestígios Confio em você para arrumar isso Faça o que faz de melhor Matar, 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 matar os Helgast? Hum? Que eu nem sei História de nada Espera aí Não, aqui é pausa Mas deixa eu só ver aqui O negócio de controle Deixa quieto, vai Não entendi Espera aí Ah, para cima Certo Opa O que é isso? O Sara, aqui é Shadow 18 Estou dentro do prédio Bom trabalho, 18 Localize e proteja o seu pau Em pacote de armas Entendido Pulsar, eu avistei uma câmera de segurança Espere resistência do inimigo Use o seu eco tático para avistar os perigos Tenha cuidado muito Pulsar, cambe e desligo De necessidade daitez Dois Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ó, tem um quadrinho aqui, ó Bem ruim pra ler, por sinal, mas Que coisa Não anda mais rápido não, filho, só Que coisa ? Que coisa Tchau, tchau. Easy, busy. Nossa, que pulinho velho. Ué, ele só tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra lá, mas deixa eu ver se tem alguma coisa que preste aqui... Susto, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar a arma dos caras, pô. Vamos ver aqui, ó. É pra quem quiser ler esse dossiê, pra saber mais da história do jogo, que eu leio nas edições. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Mais um quadrinho Eu acho que esses quadrinhos Vai falando as histórias do Do jogo Um quadrinho O drone é bom, hein? 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 Tchau, tchau. Não, jogo. Munição, já gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pilatra. Sai daí, rapaz. Fica preso aí, mano. Mais uma história em quadrinhos, para quem quiser ler. Ah, velho. Sério, jogo. Eu vou voltar daqui, mano. Tchau. 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 Hummm, eu acho que eu entendi pra onde eu tenho que ir. Quer ver? Pera aí, ó. Ali embaixo, ó. Ou não. Não entendi agora. Que susto, velho! Qual o seu status? Os canhões destruíram o motor. Não chegaríamos até a água. Tem as informações? Aqui. O que a gente tiver que fazer, temos que fazer rápido. Tem uma nave no bunker. Nós podemos pegá-la. As armas lá em cima da represa vão nos destroçar. Continuem, rapazes. Pulsar Shadow 18. Informações e equipes seguras. O inimigo tem armas comprometendo nossa saída. Proceder com neutralização. Certo, 18. Só faça isso funcionar. Sim, senhor. Câmbio desligo. Vou plantar os explosivos. Fique na posição e mantenha contato. Entrarei em contato. Sim, senhor. Eu não pensei que alguém viria. Vamos dar o fora daqui, rapazes. Calma. Ainda não saímos. Essas informações têm que valer a pena. Eles não nos socorreriam por pouca coisa. Isso é grande. Que tal a gente ficar vivo e fazer valer? Eu só quero sair daqui. Eu também. Mantemos a posição e esperamos o contato. Certo. Galera, o vídeo está com um tempo bom para início. Então, vou fazer o seguinte. Vou encerrar ele por aqui. Se você acompanha o vídeo até o final e gostou, se puder deixar um like. Se ainda não for inscrito, puder se inscrever. Vai estar nos ajudando bastante. Sem mais enrolação. Vou encerrando o vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio, beleza? Muito obrigado a todos pela presença. Valeu. Falou. Até mais. Eu fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL